O cinema deu essa lição para mim, que eu levei para a arquitetura. Desde a luz, você vê no final do dia, quando o diretor de fotografia terminou de arrumar toda a iluminação e ele liga tudo, às vezes uma porcaria de um cenário vira a coisa mais incrível que tem. Outra coisa muito forte foi a forma de visualizar arquitetura numa tela widescreen. Proporções alongadas, meio misiana, elas começam a estar presentes no nosso trabalho cada vez mais. E o jeito de pensar uma obra, que é, para mim, um roteiro. A gente tem esse terreno, que fica nesse vale, uma serra de Nova Lima, que olha para o sul. Atrás tinha uma parte do condomínio, que ainda tem um pedaço, como se fosse um morro por trás, então a gente não recebia sol do norte. E a gente tinha que buscar o leste-oeste. E aí a gente ia criando o projeto com muita delicadeza, para que a luz do sol entrasse por cantos. Então o tempo todo a gente testava virar um pouquinho para lá e abrir um buraco para cá. Como fazer, ter a penetração da luz nesse projeto. Qualquer lugar que você está sentado na casa, você está olhando para uma vista incrível. Quando a gente quer dessa permeabilidade entre o dentro e o fora, não dá para escolher móveis altos. Todos os móveis têm que ser baixinhos, você tem que ter uma horizontalidade nos móveis também. Então, se você perceber lá, tudo está quase na mesma altura. Mesmo sentado, você vê através, você vê por cima. A coluna vertebral da sala é a estante. Então a gente brinca muito, a gente adora estantes, porque você coloca a sua alma, a sua história. O escritório, ele fica atrás da estante e a estante é vazada nesse pedaço. Então, você está dentro, você tem uma privacidade para você ter um momento de concentração maior, mas você está permeável para a sala e para a vista que está logo depois da estante. Uma coisa que eu acho engraçado, eu acho que o brutalismo brasileiro é leve. E eu acho que aqui acontece isso também. E ser acolhedor é uma missão do estúdio. A gente queria uma coisa mais discreta, mais tranquila. Então a gente pensou, bom, vamos inverter o programa para ter algo muito discreto em cima, um pavilhão de entrada muito discreto. E a privacidade da casa a gente vai trazer também quando a gente desce o programa, porque a própria vegetação vai trazer isso para a cidade. A gente teve que afastar um pouco da rua esses planos para conseguir o espaço suficiente para colocar o programa e descer o programa, fazer essa inversão. Você vai ver que a casa, ela destoa de tudo que tem em volta, porque teve essa preocupação. Ela está incrustada em uma pequena mata e isso era importante para nós. E eu acho que isso teve sucesso. A casa é muito invisível, quer dizer, da rua ela é uma casa térrea. E lá de baixo ela é muito delicada, apesar de ter três andares. E a casa não tem uma área no terreno plana. Ela simplesmente está flutuando nas árvores. A arquitetura é um envelope do espaço que você vai usar. E você poder proporcionar um espaço de qualidade, isso não estou falando só de proporções, estamos falando de proporções, de aconchego, de materiais, mas também de uso. Então você poder proporcionar essa qualidade para as pessoas, eu acho que é de suma importância. É o que aquele espaço te determinou. Então quando você pensa o espaço e poder pensar que você pode propor um jeito diferente de viver ou de trabalhar ou de lazer para as pessoas, eu acho que é muito rico, é muito interessante. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto